Informação que chegou agora há pouco aqui no BG, ó. O Ministério Público comunicou a sentença coordenatória de Everton Costa de Azevedo por homicídio tentado triplamente qualificado. O crime foi registrado em setembro do ano passado na cidade de Caratinga. O acusado foi sentenciado a cumprir 11 anos de reclusão em regime fechado e foi determinado que ele continuará preso preventivamente durante a análise de eventual recurso. Segundo as investigações, melhor dizendo, a vítima, uma mulher de 31 anos, ela foi atingida por disparos de arma de fogo. A vítima estava na companhia da filha de 10 anos dentro do veículo do irmão, o aguardando o momento em que o denunciado, agora já sentenciado, né, se aproximou do carro e disparou contra a mulher. E aí, para quem acha que a justiça demora, o crime foi em 2022, já tem resposta aí.